A pergunta de hoje foi enviada pelo Ricardo Gomes, que tem 8 anos e mora em Lisboa. Ele quer saber como é que a lontra parte os moluscos. A comida preferida das lontras são moluscos. O problema é a sua carapaça dura, que nem os dentes mais fortes conseguem quebrar. No entanto, a necessidade faz o engenho e a lontra desenvolveu uma técnica inteligente e eficaz que consiste em boiar de barriga para cima, colocar uma pedra no dorso, colocar um melusco em cima da pedra e depois, com outra pedra, bater até quebrar a sua carapaça. A mesma técnica também é utilizada para comer crustáceos como caranguejos e lagostins. São poucos os animais que fazem uso de ferramentas para se alimentar, o que revela como a lontra é um animal engenhoso e inteligente.